Bom, o Viver Bem foi conversar com os estudantes que estão encerrando o ensino médio. Vamos saber o que eles pensam sobre essa transição? A próxima etapa é a faculdade. Esta turma está no terceiro ano do ensino médio. Daqui um mês, dois, eles deverão escolher que curso, faculdade, pretendem se dedicar. Quando se tem entre 16 e 17 anos, tudo parece tão definitivo que é praticamente impossível passar imune a este período. Sem dúvidas, sem medos, sem receio de errar. Quem aqui já escolheu a profissão que pretende exercer? Então vamos começar por você. Conta pra gente, que faculdade você escolheu e como é que foi a sua escolha? Eu quero fazer administração e futuramente pretendo fazer artes cênicas. Como que foi essa escolha? Bom, minha escolha foi pesquisando o mercado de trabalho. O que eu realmente me identifico e as minhas habilidades. Foram os principais itens que eu procurei na minha decisão. A minha mãe, desde pequenininha, falou que o sonho dela era me ver advogada ou como uma promotora. Então, assim, igual a Ana Paula, eu pesquisei bastante, conversei com pessoas da área e fui me identificando com aquilo. Minha escolha, ela se baseou em ser professora e eu me baseei nisso pelo fato de eu trabalhar com criança já aqui. Então, foi o que me trouxe vontade de querer cursar essa profissão. E eu pretendo, assim, pretendo fazer uma faculdade inicialmente de letras, me formar em licenciatura para português e inglês. E quando eu tiver formada já, eu pretendo fazer pedagogia, que é a área mais para educação infantil. Uma área que está expandindo muito é a área ambiental, por causa do Pantanal, né? Então, assim, eu estou indo mais pela área de mercado, né? Civil também está crescendo muito, Campo Grande, né? Está quase um milhão de habitantes. Então, assim, também é uma área que está crescendo muito. Só que, assim, eu estou me identificando mais com o ambiente, que agora é uma questão muito comentada, né? Reciclagem, tudo isso daí tem a ver com o que eu estou pensando, né? E também porque eu gosto muito de matemática. Eu me identifiquei mais, por causa disso, na escola mesmo, minhas notas, assim, leitura de meio baixando, mas, assim, matemática, eu me identifiquei muito, sou apaixonada, então... Eu tenho dúvida ainda em cursos em áreas de desenvolvimento tecnológico, como engenharia eletrônica, engenharia de computação, e até mesmo uma possibilidade de engenharia elétrica. Alguém te influenciou nessa escolha? Pais, amigos ou a própria escola? Olha, eu fui procurando no que eu tenho facilidade e, no principal, no que eu gosto realmente de fazer. Todo mundo lá em casa me apoiou. Mas, assim, eu tenho uma tia que é realmente nessa área e ela fala assim, você tem tanta capacidade para outra coisa, você realmente quer isso para você? Porque ela mesmo passa, ela sabe como é ser professora, mas eu me vejo sendo, então... Eu acho que, em relação a todos os comentários em que eu tenho sobre isso, é o que menos importa. Eu acho que a minha vontade em cursar e em fazer isso é maior. Eu queria jornalismo, porque minha mãe também quis, só que, assim, eu me identifiquei, não é porque minha mãe queria. E tanto é que o pessoal lá de casa conversa sempre, ah, mas não sei o quê, vai pela uma área ou vai pela outra. Eu falei, não, eu vou decidir o que eu quero, eu não vou pela cabeça de ninguém, porque depois a gente acaba fazendo alguma coisa que a gente não gosta, né? E acaba sofrendo com isso, porque foi uma escolha que não foi sua. Aí, né, opiniões, eu acho que eles têm muita personalidade, né? A gente percebeu isso, né? Muita personalidade. A Mariana Kores, do Centro, desculpa, Mariana, se eu não falei o seu sobrenome correto, ela discorda de você, Ediane, quando você falou que o maior erro é escolher a profissão pelo que se gosta. De outra forma, não conseguiria ser feliz profissionalmente. Pra ela, dinheiro não é tudo, né? Eu também acho, eu também acho. A gente pode gostar do que faz, mas é um erro a gente escolher pelo que a gente gosta, porque querendo em tudo, não tem essa... Não é só isso. Não é só isso. Essa que é a diferença. Porque fica muito poética a coisa. Acho que é isso que eu quero tirar. Acho que, na verdade, é muito mais do que isso. É racional. É muito mais do que isso. O Rafael Siqueira é do bairro Rita Vieira, ele tem 16 anos, ele gosta de muitas coisas, não consegue se decidir sobre uma faculdade só. Isso é normal? Porque ele fica vendo amigos que estão já certos do futuro a seguir, ele não, ele tá preocupado. É normal isso, e você vai aproveitar isso depois, sim, porque nenhuma profissão é estática, não se faz mais só uma coisa. Lá na frente, você vai poder, talvez, juntar isso tudo num emprego melhor pra você ou continuar desenvolvendo outras habilidades, como vai passar aí. Ela é psicóloga e fotógrafa, que vai passar daqui a pouco. Isso. Então, a gente não precisa fazer só uma coisa, não. Não tem problema. Imagina. A Luciane Sampaio, Luciane, lá das Moreninhas, diz que quando se tem pressa no retorno financeiro, a escolha fica comprometida. É melhor apostar no mercado de trabalho do que no prazer, nas habilidades. É, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o mercado de trabalho, porque, olha só, o que tá bom hoje, daqui cinco anos, quando eu sair da faculdade, talvez não esteja. Lucilene, é assim mesmo? É assim que acontece. É como a menina falou na entrevista, eu quero fazer administração e depois artes cênicas. Então, ela foca no dinheiro, que ela quer fechar nisso, mas também quer se divertir, fazer o que ela gosta, que é artes cênicas. Então, juntar. Mas eles fazem isso, essa escolha, é bem bacana, porque eles vão escolhendo as profissões no meio do caminho. Talvez, assim, como ela falou no início, eles fizeram duas, três faculdades, não terminou nenhuma. Aí na quarta é que conseguiu. É muito comum. Tchau. Tchau. Tchau.